Guilherme Boulos, um dos maiores produtores de alimento do país, uma autoridade em agronegócio, em atividades agrocivo-pastoriz, fez um tweet perguntando se você, que me assiste, acha justo que a mão invisível do mercado determine se falte ou não arroz nas prateleiras, enquanto o agronegócio brasileiro, malvadão, destruidor de florestas, matador de índios, o agronegócio brasileiro, que é a pior coisa que existe na humanidade ao agronegócio brasileiro, lucre com exportações em dólar. Você acha isso justo? Primeiro que a mão invisível do mercado não existe, é uma metáfora de Adam Smith justamente para falar sobre as relações humanas de troca, então não adianta querer dar ou tirar responsabilidades da mão invisível do mercado porque o mercado são as pessoas, diferente do que os socialistas adoram discursar de que o mercado são os banqueiros, o mercado é a Faria Lima, não, o mercado é o seu Zé na esquina, na mercearia, que teve que aumentar o preço do arroz porque o arroz veio mais caro. O mercado é o produtor rural que de sol a sol trabalha e sustenta a balança comercial desse país nas costas, gerando emprego, renda, tecnologia, inovação, fazendo com que o Brasil seja reconhecido internacionalmente como uma potência agrícola. Essa é a mão invisível do mercado e não há nada, Guilherme Boulos, que você possa fazer contra isso, ainda mais que você é candidato à prefeitura de São Paulo, né? A presidência da república você foi um fracasso retumbante, mesmo porque é patética, né? Qualquer tipo de ideia que você venha a defender ou representar, né? O socialismo fracassou no mundo inteiro justamente por causa do planejamento central que tentou de maneira fracassada controlar a mão invisível do mercado, porque diferente do socialismo, o capitalismo não foi uma invenção de ninguém, não saiu da cabeça de um teórico, né? É uma coisa natural, uma coisa que surgiu justamente pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da revolução industrial, né? Que transformou completamente as relações do capital e do trabalho e que fez com que as pessoas voluntariamente se trocassem entre si e que as nações que mais permitissem esse tipo de troca prosperassem. Qualquer tentativa de regulamentação, de criação artificial de moeda, de tentar segurar o mercado interno, não vai dar certo. Agora, uma coisa que o Guilherme Boulos não sabe é que os insumos que o agro-brasileiro compra são todos dolarizados e o dólar disparou. Os insumos que o agro-negócio brasileiro compra não são brasileiros, são de fora. Mais do que isso, coisa que o Guilherme Boulos também não sabe, porque ele não tem a menor ideia do que é o mercado, que ele acha que o mercado é a Faria Lima e meia dúzia de banqueiro gordo com chapéu e fumando charuto, é que as commodities, o preço das commodities é definido pela Bolsa de Chicago. Então, o produtor brasileiro não tem absolutamente nada a ver com a valorização do dólar, pelo contrário, o produtor brasileiro, ele ajuda na balança comercial, ele ajuda a fortalecer a nossa moeda, ele ajuda a valorizar o produto nacional, ele ajuda a melhorar a imagem do Brasil ao redor do mundo, como sendo um dos agronegócios do mundo inteiro que mais preserva o meio ambiente, mais produtivo, com menos terra. Aliás, recentemente, a nossa ministra da Agricultura disse que pra dobrar a nossa produção, a gente não precisa derrubar uma árvore sequer, né? Vocês adoram confundir o produtor brasileiro com o grileiro, com o cara que desmata ilegalmente, com o madeireiro ilegal, né? Agora, o produtor brasileiro é um dos que mais preserva, o Brasil é o único país do mundo que mantém, ao mesmo tempo, reserva legal e unidades de conservação. Os outros países do mundo ou eles têm a reserva legal, que é a obrigatoriedade de manter determinada porcentagem de mata nativa na sua propriedade ou eles têm unidades de conservação. No Brasil, o produtor precisa lidar com ambas. Não pode mexer nada nas unidades de conservação, principalmente aquelas de proteção integral, as de uso sustentável até pode se utilizar uma parcela, mas muito pequena, além da obrigatoriedade de não ter o direito à parte da sua propriedade para manter a floresta nativa, né? Quem protege as matas, as florestas brasileiras é o agronegócio. As queimadas ilegais, o desmatamento ilegal acontece nas florestas públicas, acontece nos lugares em que não são propriedade privada, porque não é de ninguém, porque não tem fiscalização por parte do Estado que você idolatra, que é a sua religião, né? Então, não adianta tentar jogar nas costas do produtor. Para além desses custos que o produtor já tem com o dólar, o produtor precisa seguir lei dos agrotóxicos, lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, política de uso do solo, lei dos recursos hídricos, de manejo e uso do solo, as diversas legislações estaduais e municipais, né? Política de reflorestamento, política de gestão ambiental, lei das unidades de conservação, todas essas que você nunca leu uma página sequer, porque nunca se preocupou em entender as dificuldades e as facilidades e a realidade e o que pisar numa... você já pisou? Eu sou com muito orgulho membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. O agronegócio brasileiro me dá orgulho. O agronegócio brasileiro é um motivo de orgulho internacional, tanto em relação à preservação ambiental, cuidado com o meio ambiente, cuidado com os recursos hídricos, como em relação à produtividade, geração de emprego e renda, exportação, balança comercial, exportação de tecnologia, inclusive, que muita gente fala, é, mas o Brasil só vende soja só, os outros países estão vendendo notebook, celular. O agro brasileiro é um dos mais tecnológicos, é um dos mais avançados e produtivos do mundo. Americano, japonês vêm aqui pro Brasil aprender como se faz agro, aprender como se produz tanto, utilizando tanta pouca terra como o agro brasileiro utiliza. Agora, Guilherme Boulos, que nunca pisou nenhuma plantação, eu, o máximo que eu já fiz, eu sou do FGP Agropecuária, mas o máximo, máximo que eu já cheguei de fazer, de empreender agro foi plantar um feijãozinho num algodão e colocar num copo de Danone na pré-escola. Mas eu busquei, eu entendi o setor, eu fui nas plantações, eu conversei com os trabalhadores rurais, eu vi a tecnologia, eu vi os números do agronegócio brasileiro, eu vi a legislação, eu li a legislação que o produtor brasileiro precisa seguir, eu vi o cenário competitivo internacional que o produtor brasileiro precisa lidar. Agora, eu devolvo a pergunta pra você, Guilherme Boulos. Se você controlar o preço, se você proibir exportação do agronegócio brasileiro, como o produtor vai ter safra no ano que vem pra colocar comida na mesa do brasileiro, se os insumos são todos dolarizados? Se o produtor não vender pra fora, como ele vai conseguir sobreviver num ambiente global de competitividade que nós temos, em que os Estados Unidos e Europa avançam cada vez mais em cima do mercado brasileiro, o agronegócio resiste. Como o produtor vai trabalhar se ele não vender pra fora? Vai proibir exportação? Beleza. Ano que vem, meu amigo, pobre vai passar fome. O que Boulos tá defendendo na prática é pobre passando fome. É o resultado da política pública que ele defende. Quer proibir exportação? Beleza, meu irmão. Beleza. Você vai jogar produtividade no lixo, você vai disparar o preço da comida, vai faltar, aí vai começar aquelas maluquices, né, de planejamento central, de controle de preço, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então, antes de falar besteira sobre um setor que você desconhece completamente do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista legal, você não é professor? Estuda. Não adianta nada você ser o doutor em filosofia na hora de fazer gestão pública. Você quer administrar a maior cidade da América Latina, sequer conhecendo o mínimo, o básico sobre agronegócio brasileiro, que é uma atividade pujante no estado de São Paulo inteiro? Meu amigo, você tá aí, você disputando eleição, é a mesma coisa que a criança ali jogando um Playstation com o fio desconectado. Você, Boulos, disputando eleição, é a mesma coisa que a gente vê a criança comendo areia, né? A diferença é que você tá comendo areia e servindo areia para todos os seus militantes, né? A criança que vai lá, pega o produto de limpeza, acha bonitinho, toma uma golada de alvejante, é isso que você tá fazendo na política, Boulos. Então, para de brincar de casinha, né, e vem fazer política de gente grande, estudando e sabendo o que você fala antes de opinar.